Sensação de bexiga cheia mesmo depois de urinar, o que pode ser? A sensação de bexiga cheia mesmo depois de urinar pode ser um sintoma de cistite. Trata-se de uma inflamação na bexiga muitas vezes causada por bactérias, sendo muito mais frequente na mulher do que no homem. Além da sensação de bexiga cheia mesmo depois de fazer xixi, a cistite pode causar dificuldade para urinar, dor ou ardência durante as micções, diminuição do volume da urina e vontade de fazer xixi várias vezes ao dia, muitas vezes com urgência. A presença de sangue na urina também pode ocorrer. Normalmente a cistite não provoca febre. Quando está presente, é um sinal de que a infecção já tenha chegado aos ins ou à próstata, no caso dos homens. Nos ins, a infecção pode tornar-se bem mais severa e se generalizar caso a pessoa não receba o tratamento adequado ou a tempo. Cistite A cistite é um tipo de infecção urinária. Na uretra ela recebe o nome de uretrite, enquanto que no rim ela é denominada pielonefrite. As infecções urinárias atingem muito mais as mulheres do que os homens, sobretudo pela diferença de tamanho da uretra e pela distância da uretra ao ânus, que são diferentes em ambos os sexos. O fato da mulher ter a uretra mais próxima do ânus facilita a penetração das bactérias que habitam o intestino, que são as principais causadoras das infecções urinárias. Além disso, a uretra da mulher tem cerca de 5 cm, enquanto que a do homem tem em torno de 12 cm, o que facilita a chegada das bactérias à bexiga e aos vins. O tratamento da cistite e todas as demais formas de infecção urinária geralmente é feito com medicamentos antibióticos, visto a principal causadora será a bactéria e a estalistia coli. A sensação de bexiga cheia depois de urinar, bem como outras alterações urinárias, é um sintoma que deve ser investigado para que a causa seja devidamente tratada. Consulta um clínico geral ou médico de família na presença desses sintomas. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.